Oi gente, umas pessoas que vieram aqui em casa, amigos meus, que comeram minha maionese caseira de cheiro verde ou coentro, gostaram muito, me pediram a receita e eu escrevi a receita e hoje eu resolvi fazer um vídeo. Por que eu falo coentro ou cheiro verde? Porque às vezes eu faço com cheiro verde, porque depois de velho eu descobri, eu achei que a mudança de nome só era regional, que era a mesma folha, mudava de nome de acordo com a região, mas depois de velho eu descobri que cheiro verde, são várias folhinhas juntas, eu acho que cheiro verde costumam chamar aquele maço que vem com a cebolinha e o coentro juntos, às vezes eu faço com os dois e às vezes eu uso só o coentro mesmo, os dois ficam uma delícia e bem mais saudável do que você comprar a maionese caseira, você pode torná-la bem mais saudável do que a que você compra pronta no mercado porque a que vem no mercado, se ela fica fora da geladeira, ela tem muito conservante químico e a maionese caseira, a única coisa que ela leva que não é tão saudável é o óleo mas que a gente pode tornar mais saudável equilibrando com o azeite, que é o óleo bom então eu ponho bastante azeite e vou equilibrando com o óleo até dar o ponto pra que a maionese fique mais saudável possível fica um pouco mais cara, mas compensa e também dá um gostinho bom o azeite, né? então eu vou fazer um vídeo ensinando pra quem quiser fazer a maionese caseira no sabor que desejar, que eu gosto mais, é a de coentro cheiro verde e eu vou deixar também no link do vídeo a receita escrita com os ingredientes e preparo pra ajudar nesse vídeo eu vou dar dicas, igual no texto, pra você não deixar a maionese desandar ela fica muito gostosa pra você comer nos seus lanches ou pra você colocar em cima de algum prato que combine, né? Com um molhinho de maionese de cheiro verde como eu tô aqui só filmando com uma mão e fazendo com a outra eu deixei aqui tudo fácil pra eu poder ir filmando então a medida é pra cada ovo eu vou fazer cinco medidas, eu vou usar cinco ovos então eu vou colocar cinco medidas de cada meio difícil, né? Só com uma mão é que aqui em casa todo mundo gosta muito um potão de maionese não dura tanto assim aí pro meu caso são cinco colherzinhas dessa pequena de café de sal se vai ser rasa ou cheia fica a gosto, tem gente que gosta menos salgado, outros mais quatro colheres dessa de sopa de vinagre ou suco de limão, né? você pode misturar os dois ou colocar só vinagre ou só limão só que eu gosto de misturar eu ponho duas de cada e uma colher, como são cinco medidas e uma colher misturada de suco de limão com vinagre eu uso esse espremedor aqui, tá? Pra espremer o limão a mostarda é opcional, mas ela dá um gostinho eu botei uma medida lá, mas eu já sei que eu tô acostumada a fazer eu ponho de olho pra cinco ovos bem, gente, aí eu vou tampar, certo? tem liquidificador que nesse copinho tem um furinho aqui no meio é o ideal, porque você vira aqui, vai colocando o óleo aqui e ele vai caindo no furinho pequeno na quantidade que precisa porque um dos segredos da maionese é você ir jogando o óleo bem devagar nesse caso eu vou começar jogando óleo e depois de uma certa quantidade eu vou começar a botar azeite pra não ficar muito óleo, né? a gente sabe que, de todos os ingredientes aqui, o óleo é o menos saudável então, assim, a gente sabe que toda maionese leva óleo a diferença é que na caseira você pode equilibrar, como eu já falei uma das coisas que faz a maionese desandar é a medida não estar correta dos ingredientes e o que mais faz desandar é que as pessoas não têm paciência de ir jogando o fio de óleo eu vou falar antes de eu ligar o liquidificador porque senão depois não vai dar pra falar o fio de óleo bem fininho até dar a reação as pessoas veem que demora a dar a reação elas começam a jogar o óleo rápido e passa do ponto e vira uma água quando vira uma água, não adianta você continuar a jogar óleo para de jogar óleo aí você vai pegar a água que ficou aqui passar pra um outro recipiente voltar a fazer de novo, de medida em medida um ovo, por exemplo você põe mais um ovo, mais o sal, mais a mostarda mais a... mais o vinagre ou limão a mostarda opcional e ao invés de jogar óleo você vai jogar a água do outro recipiente no lugar do óleo porque passou do ponto e ficou óleo demais então não adianta mais jogar óleo então vou ligar aqui e vou jogando óleo bem fininho fio bem fino cabrudo demora mesmo mas ó, você vê que ela já tá entroçando tá vendo? o liquidificador vai ter dificuldade de bater ó, já tá batendo mais também eu vou aumentar a velocidade vou aumentar pro máximo nesse momento eu posso até tirar a tampa já não espirra mais ó, veja aí a consistência nem bate mais aí já posso dar umas pausas já posso dar umas pausas no liquidificador fazer um pulsar e vou vou acrescentar agora o meu sabor que é esse coentro aqui que na minha terra, Belém do Pará isso aqui se chama cheiro verde por causa do cheiro só essa folha aqui é o cheiro verde justamente por causa hum, tá vindo aqui no meu nariz do cheiro que ele exala você vai colocar a quantidade a gosto essa aqui, essa massa bem caprichada eu vou colocar um pouco mais da metade dele já lavei, né? sequei bastante então eu vou cortando aqui com a tesoura aí eu já botei aqui é lógico que quando mesmo eu secando a folhinha de cheiro verde quando eu começar a dar uma misturada aqui antes de bater de novo pra dar o sabor da minha maionese é lógico que quando eu bater vai aguar de novo aí eu ponho um pouquinho mais de óleo pra dar a consistência, certo? então deixa eu ligar aqui ó, parou de bater vem é claro que quando gelar ela vai endurecer mais um pouquinho e a maionese de sabor ela não é tão grossa igual a tradicional e é isso, gente é uma delícia espero que gostem gente, 5 ovos dá um potão desse de 900 gramas é muita maionese, hein? é que o povo aqui gosta demais depois de pronto eu te peguei a tampa errada depois de pronto tem que conservar em geladeira tá bom? isso aqui pra gente dura uma semana ou menos, viu?